Deputado Teodorico Ferraço, presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, apesar de estar com a voz diferente, eu vou me valer desse tempo por conta de ser projeto de minha autoria. Mas primeiro eu quero agradecer ao deputado Enivaldo dos Anjos, porque a Comissão de Justiça, na verdade, ela resumiu, sintetizou, melhor dizendo, a construção coletiva do plenário da Assembleia Legislativa, deputado Enivaldo. E V. Exª contribuiu sobremaneira com essa solução que foi encontrada pela Comissão de Justiça para editar a sua Instrução Normativa nº 3 e também registrar o quanto é nobre um colega reconhecer o trabalho dos demais, porque quando uma opinião é divergente aos pareceres emitidos pela Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro ataque é de que a Comissão de Justiça não entende nada, ou da legalidade ou da política pública específica. isso não engrandece, nós precisamos debater a partir dos temas colocados, sem desqualificar o oponente do debate. V. Exª, quando traz o elogio, faz exatamente diferente disso, enaltece aqueles que, junto com V. Exª, conseguem construir soluções para a Assembleia. não diferente da Instrução Normativa nº 3, o Projeto de Lei nº 376, de 2015, que eu acabei tendo o privilégio de apresentar uma alternativa ao que hoje regula, desculpem, regula a concessão do título de utilidade pública às entidades do Espírito Santo, também foi uma construção coletiva, também foi uma construção desse plenário, porque muitos deputados, ao apresentar título de utilidade pública para entidades que têm trabalho em diversos setores, e aqui eu vou fazer questão de ler, educação, saúde, assistência social, segurança alimentar e nutricional, prática gratuita de esporte, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e das artes, voluntariado e filantropia, defesa e preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza, a experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, os direitos estabelecidos, construções de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de caráter suplementar, a ética, a paz da cidadania, os direitos humanos, democracia e outros valores universais, estudos e pesquisas científicas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Entidades que prestam esses serviços têm condições de receber título de utilidade pública estadual. E antes, deputado Almir Vieira, se uma entidade dessa não tivesse registro ou aprovação no Conselho Estadual de Assistência Social, olha bem, a assistência social só tem condição de atestar e aprovar ações da política de assistência social. Quantas iniciativas diferentes eu li aqui. Então, isso acabava criando um problema para a legislação, deputado Nunes, porque muitas entidades importantes para o Estado, que só poderiam receber recursos financeiros a partir da aprovação da sua certificação como utilidade pública pela Assembleia Legislativa, deputado Edson Magalhães, acabava não tendo aprovação porque a legislação exigia algo que ela, apesar de ter todas as condições de receber o título de utilidade pública, porque prestava e presta um serviço de utilidade pública, acabava não tendo condições de cumprir, porque não era da área de atuação dela. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos legislação em vários Estados diferentes, não para burocratizar, mas também para não criar facilidades excessivas, porque senão o Estado acabava sendo prejudicado pelo excesso. Então, eu fiz uma pesquisa, nosso gabinete, nosso mandato, e aqui eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, todos os trabalhadores do nosso gabinete que trabalhou nessa pesquisa para apresentar uma alternativa para os deputados. Me felicita muito que as comissões tenham dado pareceres favoráveis. A supressão do artigo 5º e do artigo 7º exigia a apresentação em dotação orçamentária dos recursos que fossem destinados a essas entidades. Mas, entendeu-se coletivamente que isso era um excesso, já tem prerrogativa para fazer a prestação de contas, então, que seria um excesso da lei. Eu, obviamente, concordei com os colegas para que a gente, por acordo, aprovasse o texto desse projeto de lei. Então, fico muito feliz com a aprovação pelas comissões e concedo a parte ao nobre deputado Edson Magalhães. Na mesma linha do deputado Enival dos Anjos, eu gostaria de parabenizá-lo, Vossa Excelência, pela sensatez, a flexibilidade proposta pela Comissão de Constituição e Justiça. Dizer a você, deputado Rodrigo, você que tem um passado aqui, e nós podemos perceber isso, porque é o que nós temos de imediato para nós partilharmos com organizações responsáveis. Eu acho que nós temos o caso da Pestalozzi, Caio das Apais, que são entidades fortalecidas, não no âmbito municipal, mas no âmbito estadual, no cenário nacional. Crianças que dependem de ajuda de parlamentares. Então, eu quero, assim, dizer à Vossa Excelência, da minha felicidade de poder contribuir com o meu município, no caso da Pai Pestalozzi, para que nós possamos fazer políticas inovadoras e políticas muito mais do que inovadoras, políticas essencialmente, políticas que possam dar a essas entidades o tratamento tão esperado, porque são pessoas, são crianças que dependem de um trabalho no dia a dia, um trabalho junto, um trabalho permanente, porque nós temos municípios hoje que, mal, mal, devido à crise econômica, não conseguem mais dar o apoio tão esperado às Apais e Pestalozzi. Portanto, diante disso aí, e não somente Apais e Pestalozzi, nós temos um programa como Guarapari, nós temos um programa Bom de Bola, que é exatamente um programa que tira a criança das drogas. Então, são programas essenciais, programas importantes. Por conta disso, eu quero parabenizá-lo e agradecer Vossa Excelência pela atitude. Obrigado, deputado Edson Magalhães. Como o deputado já vinha dizendo, neste momento de crise hídrica, quantas entidades trabalham a preservação do nosso sistema hídrico, o deputado Bruno Lama está trazendo a discussão da reservação de água, onde nós vamos reservar água para uso humano, para sua conservação, para a perenidade hídrica no nosso Estado. Nós só vamos conseguir financiar essas entidades se nós tivermos condição de fazê-las de utilidade pública, do jeito que a lei estava antes, deputado da Vitória. Nós não conseguíamos certificar essas entidades. Do jeito que a lei está agora, deputado Sérgio Majeski, nós conseguimos certificar essas entidades. Vossa Excelência já foi penalizado com entidade que gostaria de certificar, não certificou porque a lei não estava adequada. Eu fico feliz de ter sintetizado o espírito coletivo. Esse é um projeto de lei que eu levo o nome de autor, mas que, na verdade, é resultado da construção coletiva dessa legislatura, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. E eu quero fazer esse registro, meu presidente. Muito obrigado. Obrigado.